Se liga aí rapaziada, estamos com um vídeo aí novo no canal, é esse vídeo agora que você tá vendo E o vídeo da hora pra vocês, mas antes vamos explicar o que aconteceu que a gente não está postando vídeo Frequentemente aí no canal, meu parceiro Tá vendo esse ser humaninho aqui? Esse ser humaninho aí atrás estourou o pneu do carro, estourou, mano Então a gente não tinha grana verba pra arrumar o pneu E a mãe nem pra ajudar, né? Não, tá ligado? O pai trouxe aí nem pra fortalecer Mas enfim, vocês também andam reclamando que não estavam recebendo as notificações dos nossos vídeos Tá vendo esse botãozinho aqui? Inscreva-se Do lado tem um sininho, uma notificação, uma campainha Vocês clica, marca aquela caixinha de diálogo E você vai receber os vídeos todos do Se Liga Rapaz em primeira mão Vai chegar uma mensagem no seu celular Se Liga Rapaz acabou de postar um vídeo, assiste aí e já deixa o like, tá ligado? Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também pra ficar por dentro de tudo que a gente posta O sininho, o sininho, não esquece do sininho E pode comentar aí também, estoura esses comentários aí Vamos comentar aí, desafio, pegadinha Vamos comentar aí Altas coisas já comenta aí, deixa o like, meu irmão, e enfim Se Liga Rapaz E aí, mano, beleza? Deixa eu te falar, meu celular descarregou Eu tava falando com a minha mãe, você não deixa eu ligar pra ela cobrar rapidinho, não? É da Tim lá? É da Oi? Da Oi, porque o meu é da Tim Aí eu boto o recado de R$7, aí não liga Não, liga eu cobrar, aí ela retorna Aí ela retorna Não, então beleza, então Vou aí, vou aí então Não, não, vou passar por aqui então É, vou passar Vou passar por aqui Não, vou passar por aqui É, vou passar por aqui então Pegadinho, pegadinho, pegadinho Pera, pera, pegadinho Ó, ali ó É, mas você deixa eu ligar pra ela só pra avisar pra ela, entendeu? Eu liga eu cobrar, dá licença Se você pegar a reta, você vê que você chega em frente Lança com o Alvacevic Aquele parque que você olha assim Ah, é só seguir reto? Então eu tô indo, então Tchau 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 Oi, irmão, calma, calma, calma Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar, calma Pegadinho, pegadinho Oi, mãe Não, eu peguei um celular emprestado aqui Isso É, eu tô aqui na rodoviária Não, você já che... Mas você já chegou aí? Não, você já chegou... Você já chegou aí já Não, beleza Não, vou fazer o seguinte então É, eu já... Eu vou... Não, eu vou ainda então Não, peraí, calma que eu tô chegando Peraí que eu tô chegando Peraí, peraí, calma aí Calma aí Calma aí Peraí, tô chegando Tô chegando Pegadinho, pegadinho Você acabou de participar de uma gravação Vamos lá, se liga Você acabou de participar de uma gravação E dá um sorriso lá em cima Olha o vinho fazendo aqui Tá, meu irmão Você é louco Tô assustado Tá, tirou o rio mais do celular Tá, alô, imagina o cara Chega assim e pega do celular Então, é lá E aí E aí Obrigado.